Num passado recente, o rádio era uma grande companhia nas atividades cotidianas. Atualmente, o hábito de escutar notícias e debates enquanto, por exemplo, dirigimos ou lavamos louça, se reinventa e ganha novas possibilidades com os podcasts. O Brasil, de fato, já marca presença nessa ferramenta. E agora, reúne três participantes com currículo de peso para inaugurar um espaço de debate sobre política com reflexões a partir dos temas de interesse dos setores populares. O podcast 3x4 fez estreia hoje no Spotify e nas demais plataformas de streaming e pode fazer parte da sua rotina todas as sextas-feiras, às 5 da tarde. A gente tem, no último período, uma emergência muito grande de podcasts que vem se consolidando como um novo instrumento de comunicação. E nesse processo surgiu a proposta do podcast 3x4, Retrato do Brasil, que tem a participação da companheira Carol Proner, que é jurista da BJD, da Juliane Furno, que é economista, e do ex-ministro Zé Dirceu, com sua larga experiência política. O jornalista Igor Felipe será o responsável pela mediação dos debates e garante que as conversas serão conduzidas de forma descontraída. Talvez a imagem seja muito menos uma plenária de movimentos sociais e muito mais uma mesa de bar, onde a gente dialoga, obviamente, com embasamento, com rigor, com preparo, mas que a gente dialoga mais entre nós do que um espaço ali muito delimitado, de falas rígidas. Estaremos juntos para, com vocês, debatermos o momento atual, o futuro do Brasil. Não só para debater, mas para denunciar, para mobilizar, para agir. transformando a nossa realidade atual. Ser um espaço que subsidie os militantes, os progressistas, os interessados na política brasileira, de informações de qualidade, com uma visão crítica, dialética, vinculada a um rigor teórico de quem analisa a conjuntura, mas também de quem participa de organizações políticas, com essa pitada de irreverência e descontração para que não seja mais um espaço formal, mas que possa acompanhar as pessoas na academia, lavando a roça, alipando a casa. Atualmente, existem cerca de 2 milhões de podcasts registrados no Spotify. E público não falta. De acordo com pesquisa do Ibope de 2018, cerca de 40% dos usuários de internet já escutar um podcast pelo menos uma vez. Esse tipo de programa permite inovações no formato e também no conteúdo. Para os ouvintes, ainda há o benefício de acompanhar os episódios no momento em que preferir. O 3x4 vai ao ar sempre às sextas-feiras, mas você pode acompanhar quando quiser.